bolete a bala que também era você já chupou uma bala dessas eu acredito que já né legal né dá seu like se inscreve aí se eu tiver sua memória efetiva se você lembrou que existiu uma bala chamada bolete tem por aí viu dá uma olhadinha e tem gente vendendo a bolete está sendo fabricada novamente dá seu like assistir meus desenhos animados eu fiz tantos desenhos animados coloquei no youtube youtube não tá entregando diz aí se você recebeu os desenhos animados viu as notificações dá seu like assistir meus vídeos